Alô Brasil! Estamos de volta com o nosso programa Viva a Vida! Hoje, homenageando a Helena Farias, uma das melhores violeiras, jantoura, apresentadora deste Brasil, comigo assim! O que tem a rosa, sempre esforiada, foi o sereno da madrugada O que tem a rosa, sempre esforiada, foi o sereno da madrugada Aê, Matelito! É oito por dois, amor! Sinto saudade, suspiro também, mandei recado, rosa não tem Sinto saudade, suspiro também, mandei recado, rosa não tem Aê, Matelito! É oito por dois, amor! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom!